Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam em casa, né? E se cuidando. Mais uma vez, estou passando aqui para dar continuidade na nossa postilha de lição de casa, tá? Maternal 1, na última aula, nós trabalhamos as páginas 15 e 17, tá? E hoje nós vamos começar trabalhando aí a página 19. A nossa página 19 é o número 1 e o número 9. Não esqueçam de colocar a data. Hoje é dia 20 do 7 de 2020. E o nome de vocês. Meus pequenos, a nossa página é essa daqui, tá? A nossa página 19. O que está pedindo para nós? Observe a imagem e marque as cores do corpo da arara. Então aqui, meus amores, nós temos aqui uma arara. Ela é bem bonita, tá? A arara, ela é um pássaro. E o que nós vamos fazer aqui nessa atividade? Nós temos aqui, ó, do lado da arara, cinco cores. Nós temos a cor preta. Nós temos aqui a cor preta. Nós temos a cor verde. Nós temos a cor verde-água. Nós temos a cor vermelha. E nós temos a cor amarela. Do lado de cada cor tem um quadradinho. Então, observando aí a nossa arara, vocês vão colocar no quadradinho se existe ou não essa cor na arara. Então aqui, ó, a cor preta. Aqui é a nossa primeira cor aqui. A cor preta. Na arara tem preto? Se sim, coloco um xizinho. Se não, deixo em branco. Aqui nós temos o verde. Na nossa arara tem cor verde? Tem alguma cor igual essa na nossa arara? Se sim, coloco um xizinho no quadrado. Se não, deixo o quadrado em branco. Aqui nós temos o verde-água. Na nossa arara nós podemos ver alguma parte do corpinho da arara com essa cor? Se sim, coloco um xizinho no quadradinho. Se não, deixo o quadradinho em branco. Embaixo nós temos a cor vermelha. Na nossa arara tem alguma cor vermelha? Então vocês observem. Se tiver, marque um xizinho no quadradinho. Se não tiver, deixo o quadradinho em branco. Embaixo nós temos o amarelo. Na nossa arara tem cor amarelo? Se tiver, marque um xizinho dentro do quadradinho. Combinado? Depois dessa atividade de observação, nós vamos passar aí para a nossa página 23. Qual que é a página 23? É essa daqui, ó. Página 23, número 2 e número 3. O que vem pedindo? Ajude os amigos do COC a encontrar... Perdão, a encontrar o caminho até o circo. Então, aqui nós temos os nossos amiguinhos do COC. E eles estão procurando aqui o caminho do circo. Então o que eu quero que vocês façam? Com o lápis, vocês vão levar eles até o circo. Tá bom? Para que eles possam se divertir bastante lá no circo. Tá? Então, nessa atividade é só. Vocês vão pegar o lápis e vão direcionar aí os nossos amiguinhos do COC até o circo que está aqui no final da página. Tudo bem? Maternal 1, por hoje é só. Na quarta-feira eu volto aqui para que a gente possa dar continuidade na nossa apostila. Tudo bem? Então, para hoje ficou a página 19 e 23. Espero que vocês se divirtam aí fazendo essa atividade. Tudo bem? Um beijo, meus amores. Até a próxima. Eu estou morrendo de saudades. Tá bom? Beijos!